Instituto Edésio Passos Cidadania, Democracia e Liberdade É uma honra ter o senhor aqui com a gente para o lançamento do Instituto E eu queria primeiro, antes de mais nada, perguntar sobre a sua relação, sobre a sua experiência com o Edésio Bem, eu tenho que dizer para vocês que a honra é minha de poder estar aqui participando desse grande evento Da Fundação do Instituto Edésio Franco Passos Eu sou cria desse grupo que o Edésio encabeçava Porque eu fui o primeiro estagiário que entrou no escritório em 25 de maio de 1982 Em plena campanha, então, do PT e que o Edésio era candidato a governador E eu entrei como estagiário do escritório Em um momento em que nós estávamos passando por um processo de luta ainda democrática Uma luta de resistência contra a ditadura militar E o escritório era, vamos dizer assim, o centro Ele representava o espaço efetivo de resistência contra a ditadura militar Contra o conservadorismo na busca exatamente de organização Não só dos trabalhadores, mas da organização dos excluídos No movimento de bairro, nas vilas, jardins, favelas Então nós fazíamos uma mescla de trabalho de luta Da organização dos trabalhadores nas oposições sindicais Do trabalho de varas, que na época nem eram varas, juntas de conciliação e julgamento E eu fui, então, uma, como eu disse, uma cria Eu fui uma pessoa que iniciou, desenvolveu o trabalho E, além disso, fui sócio do Edésio Aqui, depois, nós fomos sócios no escritório em Florianópolis Que é o Escritório de Defesa da Classe Trabalhadora Que hoje tem 34 anos lá E esse escritório foi também criado pelo Edésio A partir dos anos, no final dos anos de 79, 80 E eu fui deslocado para lá em 1984 A pedido dele para poder coordenar o escritório E eu estou em Florianópolis desde então E como que o senhor vê a criação, a importância da criação do Instituto, né? Nos dias de hoje? Eu acho que o Instituto Edésio Franco Pass Além da responsabilidade de resgatar a memória Para que não caia no esquecimento de uma figura tão importante Além de resgatar a história de lutas que ele desenvolveu por mais de 50 anos Obviamente que nós estamos carentes de instrumentos Que possam fazer uma intervenção Que possam garantir, inclusive, um processo De que a democracia que está em retrocesso Não tenha elementos que possam se contrapor a isso Então, um Instituto como o Edésio Franco Pass Ele pode exercer um papel fundamental Como o próprio, o personagem já o fez Na sua história ao longo desses Mais de... ele completou 78 anos Na verdade, infelizmente, faleceu ano passado Mas eu acho que a sua história de luta Ela terá continuidade, né? E o mais importante é preservar a memória A gente garantir a continuação da memória Para que o legado seja mantido Numa perspectiva que não tenhamos retrocesso E que as violações e as arbitrariedades Que tivemos ao longo do processo de ditadura militar Não voltem a acontecer em nosso país Fale um pouquinho sobre o tema da palestra de hoje Que é a resistência democrática Eu vou, nessa palestra, fazer um enfoque Mais profundo, preponderante A partir da atividade de resistência democrática Porque eu fui, por nove anos e meio Conselheiro da Comissão de Amnistia do Ministério da Justiça Que é um cargo de assessoria do Ministro da Justiça E esse... para que nós fizéssemos, então A análise dos processos dos perseguidos políticos Pela ditadura militar E foi um espaço onde aprendi a história do Brasil No processo de reparação E essa luta, ela trabalha articulado com a ideia de justiça de transição Com a ideia de memória, de verdade, de reparação De, inclusive, alteração das instituições Para que os atos arbitrários que foram praticados Por exemplo, de tortura, de violências E que ainda nós temos essa prática decorrente Da não alteração dessas instituições Que reproduzem ainda Que a gente tente dentro disso que se chama justiça de transição A Comissão de Amnistia, ela teve um papel preponderante Até na própria construção da Comissão da Verdade E eu tive a oportunidade Designado pelo Ministro Tarso Genro Está ainda no governo Lula E meu último dia foi quando pedi para sair com o impeachment da Presidente Dilma Então eu achei que ali não teria mais capacidade De continuar num governo que entenda um governo que não tem legitimidade Então, decorrente disso, eu pedi para me afastar da condição de amnistia Mas nós tivemos a oportunidade, então, de julgar milhares de processos De pessoas que foram perseguidas Efetivando uma resistência necessária E uma reparação daqueles que foram resistentes Dentro de um governo que era um governo autoritário Um estado de exceção Produto de uma ditadura militar Então o enfoque vai passar um pouco por isso hoje Legal, obrigado então Instituto Edésio Passos Cidadania Democracia E liberdade